Pode ir, Otávio. Boa tarde, gente. Eu estou aqui para contar uma história para vocês. E essa história aconteceu há algum tempo atrás. É o seguinte, o humano, depois de um grande tempo de exploração indevida da natureza, poluição, devastação do meio ambiente, ele foi chamado por uma espécie de um julgamento. Aí ele teve que conversar diretamente com a água. Tirem suas barbatanas de mim. Tirem suas barbatanas de mim. Calma lá, que a gente já está chegando. Então o humano conheceu a alma. Olá, humano, eu te chamei aqui porque eu estou cansada da sua poluição, da sua devastação da natureza. Eu não aguento mais. Ora, mas por que eu devo respostas a você? Humano, eu não estou aguentando. Eu estou muito nervosa e você fica me provocando. E você ainda me prende nessas garrafinhas horrorosas. De péssimo gosto. Inclusive, nem todos os seres humanos têm o direito ao meu alcance. E você fica me prendendo por interesses comerciais. Olha, água. Mas eu sou o ser mais capacitado do planeta. Se eu quiser, eu te controlo. Eu já te controlo no planeta. Ora, mano, não. Você está inventando demais. Eu vou destruir todo o planeta. Eu não vou precisar nem do aquecimento global que você promove. Eu vou inundar seus países, suas cidades e vou acabar com você. Aí, eu quero ver você continuar zumbando de mim e falando continuar me poluindo, tá? Isso, água. Cabe logo com esse humano corposo. Espera lá, água. Mas nem todos os seres vivos poluem. Você tem que acabar só com esses humanos arrogantes. É, água. Nem todos os humanos poluem. Sabe que não tem um jeito diferente de você fazer isso? Agora eu estou confuso. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou... Nesse instante, a água estava confusa. Estava decidindo o que ela ia fazer com o humano. O humano estava um pouco apreensivo. Aí, nesse momento, vai aparecer o monstro mais terrível dessa história. Um monstro destruidor. Fidorento, esse monstro era a poluição. Olá, água. Ai, meu Deus. Não precisa ficar com medo. Eu não vou te destruir agora. Eu gosto de destruir a água. Pouco a pouco. Eu vou espalhando a minha sujeira e vou aproveitando cada momento disso. E aí, peixinhos, o que vocês estão com medo? Mas essa é a poluição? Eu que criei esse monstro. Nesse momento, a poluição ficou aterrorizando os peixinhos. Meu Deus. Meu Deus. Ficou zombando da água. Água? Você está ficando cada vez mais suja? Você está gostando do que eu estou fazendo com você? E o humano, o coração do humano, foi se enchendo de arrependimento. Ele começou a perceber que ele causou aquela poluição. E, no meio desse arrependimento e medo, ele estava começando a criar uma certa consciência a respeito do que ele vinha fazendo. Só que, para a sorte de todo mundo, nesse momento, entra o mais poderoso e bonito dos nossos personagens. O planeta terra. Oh! Você está aqui! Poluição. Alto lá. Se afaste da água. Olha! Eu vou destruir você. Eu vou acabar com as árvores e os frutinhos. Não vai sobrar nem céu, nem passarinho. Olha, planeta. Olha, poluição. É o seguinte. Você está muito poderosa. Mas, ainda, o maior poder de todos é o da minha natureza. Então, você se afaste daqui. Então, o planeta joga o raio na natureza e afasta a poluição de perto. Olha, eu vou, mas eu volto. Eu vou voltar mais poderoso do que nunca. E vou destruir você, seu planetinho azul, pelo reino. Nesse momento, a poluição foi embora. O planeta conseguiu assustar esse monstro. Mas, nossa história ainda não a terminou aqui. Ainda tinha umas coisinhas para agora. Viu, planeta? Viu o que você fez? Viu, humano? Viu o que você fez? Viu, humano? Viu, gente. Viu, humano? Viu o que você fez? Você é o culpado de toda essa poluição. Você é o culpado de todo esse monstro que me assusta. É verdade. Eu sou o culpado mesmo. Eu estou com medo dessa poluição. Eu vou embora desse planeta. Me desculpem. Eu criei esse monstro. Vou construir uma nave e vou embora. É, vai mesmo, seu ridículo. Mas, espera lá. Será que ele vai demorar muito para construir essa nave? Mas, mas, será que não tem outro jeito que resolver isso? Outro lado. Ah, o humano foi o causador da poluição, sim. Mas, ele também é meu filho. Eu gosto muito deles. E, apesar de eles terem sido os criadores da poluição, eles também são os únicos que podem combatê-la. Pode deixar que eu vou conversar com ele, Águia. Tá bom, planeta? Já tinha a criação que você fez? Boa sorte, humano. E a Águia foi embora com seus peixinhos. Madana, não tem problema. Obrigado, planeta. Apesar de todo o mal que eu causei em você, você é sempre bom doce comigo. Você sempre me ajuda. Eu prometo. Eu vou reciclar. Eu vou reutilizar. Eu vou parar de jogar isso na rua. Muito obrigado, planeta. Muito obrigado, planeta. Tudo bem, humano. Vá e combata a poluição. Eu estou te dando uma nova chance. Adele. E assim se encerra a nossa história. O planeta deu uma nova chance para o humano de combater esse mal que ele mesmo havia criado. E o humano começou a se arrepender daquilo que ele tinha feito. Então, ele prometeu. Ele recebeu essa espécie, esse julgamento, né? Que ele foi colocado frente a frente com a água para ele começar a pensar naquilo que ele faz. E aí? Quem de vocês também combate a poluição? Essa espécie a paladinção. Ela foi rroughada. A gente? A gente? A CIDADE NO BRASIL